O que é o espaço infinito? Janaka disse Eu sou o espaço infinito, o universo é um jarro, disso eu sei. Não há necessidade de renunciar, aceitar ou destruir. Eu sou um oceano sem margem, o universo faz ondas, disso eu sei. Não há necessidade de renunciar, aceitar ou destruir. Eu sou uma dreperoa, o universo é ilusão de prata, disso eu sei. Não há necessidade de renunciar, aceitar ou destruir. Eu estou em todos os seres, todos os seres estão em mim, disso eu sei. Não há necessidade de renunciar, aceitar ou destruir. Eu sou um earzinho. Eu sei o tempo. Eu sei o tempo. Obrigado.